Ah, as neblinas das manhãs Fazem não te reencontrar Difícil até te procurar Ah, mas com você queria estar Pro dia poder clarear E o coração reencontrar O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love, são lábios de mel A esconder você Onde é que foi parar? Por que será amor? É onde eu queria estar Com você e amar Espalha brisa em alto mar Ah, noite me faz imaginar Procuro a forma de enxergar Nós dois chegando em algum lugar Ah, se a gente um dia amanhecer Se sonho pode acontecer Se o coração responder O amor é como um pedacinho de céu Sou todo love, love, são lábios de mel A esconder você Onde é que foi parar? Por que será amor? É onde eu queria estar Com você e amar Espalha brisa em alto mar Amor é onde eu queria estar Com você e amar Espalha brisa em alto mar Amor é onde eu queria estar Com você e amar Espalha brisa em alto mar Amor é onde eu queria estar Com você e amar Espalha brisa em alto mar Amor é onde eu queria estar Com você e amar Espalha brisa em alto mar Amor é onde eu queria estar Com você e amar espalha brisa em alto mar Amor é onde eu queria estar com você Amor é onde eu queria estar Com você e amar mar Vai chorar, deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim, fica louco de saudade Que a razão do seu viver sou eu, sou eu Tá tudo bem, eu acredito, não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida E você tá me ajudando a superar Eu não quero ser um mal na sua vida Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente Eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente Nosso caso vai eternizar Você já disse que me quer pra toda vida e eternidade Quando está distante de mim, fica louca de saudade Que a razão do seu viver sou eu, sou eu Tá tudo bem, eu acredito, não tô duvidando disso Só que eu tenho muito medo de me apaixonar Esse filme já passou na minha vida Esse filme já passou na minha vida Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Meu mundo você é quem faz Música, letra e dança Música, letra e dança Música, letra e dança Tudo em você é fugaz Música, letra e dança Tudo em você é quem lança Música, letra e dança 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 Vida sem você, noites de frio, dia não é, e um mundo estranho pra me segurar. Então, onde quer que você vá, é lá que eu vou estar, amor esperto, tão bom te amar. E tudo de lindo que eu faço, vem com você, vem feliz. Você me abre seus braços, e a gente faz um país. Você me abre seus braços, e a gente faz um país. Você me abre seus braços, e a gente faz um país que eu vou estar, amor esperto, tão bom. Tudo fica mais bonito, quando você está por perto. Você me levou ao delírio, por isso eu confesso, os seus beijos são ardentes. Quando você se aproximar, o meu corpo sente, os seus beijos são ardentes. Quando você se aproximar, o meu corpo sente, ah, 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 oh, oh, oh. Ah, 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 oh, 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 oh. Vem pra cá, deusa do amor. Vejam um bloco O Lodum ao passar na avenida, todos cantando felizes de bem com a vida. Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa banda Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco lodum que encontrei meu amor Vem pra cá, deusa do amor Vem me balar, neném Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima, o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima, o meu corpo sente Vem pra cá, deusa do amor Vejam o bloco lodum ao passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal, somos dois namorados No swing dessa banda Balanço mais forte, alicerce que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi no bloco lodum que encontrei meu amor Vem pra cá, deusa do amor Vem me balar, neném Vem me balar, neném Vem me balar, vem vem me balar Vem me balar, neném 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 Amém. 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 Vem fazer um céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, vou te amar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, vou te amar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar, vou te amar Eu conheci, só reconheci Suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci Minhas cores nela e então eu me vi Está em cima com o céu e o luar Hora dos dias, semanas, meses, anos, décadas e séculos, milênios que vão passar Água marinha põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos, mares, polvos e penínsulas e oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está, hoje você está Onde você está, onde você está, onde você está Hoje você está, onde você está, onde você está, onde você está, onde você está Suas cores belas quando eu te vi Entre as coisas bem-vindas que já recebi Eu reconheci minhas cores nela Então eu me vi Está em cima com o céu e o luar Hora dos dias, semanas, meses, anos Décadas e séculos, milênios que vão passar Água marinha põe estrelas no mar Praias, baías, braços, cabos Mares, golpes e penínsulas E oceanos que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Hoje você está Onde você está As coisas são mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas Quando você está Quando você está Onde você está Onde você está As coisas são mais lindas Porque você está Onde você está Hoje você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas E você está Hoje você está Que no meio de tanta gente eu encontrei você Entre tanta gente chata sem nenhuma graça Você veio e eu que pensava que não ia me apaixonar Nunca mais na vida Eu podia ficar feio e só perdido Mas com você eu fico muito mais bonito, mais esperto Eu podia estar tudo agora dando errado pra mim Mas com você dá certo Por isso não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vai, não vai embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu podia estar sofrendo, caído por aí Mas com você eu fico muito mais feliz, mais desperto Eu podia estar agora sem você Mas eu não quero, não quero Por isso não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Por isso não vá, não vá embora Por isso não me deixe nunca, nunca mais Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nós na batida, no embalo da rede Matando a sede e na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E há algum trocado pra dar garantia E ser artista no nosso convívio Pelo inferno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o tédio em melodia Ser teu pão, ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E há algum veneno antimonotonia E se eu achar tua fonte escondida Te alcance em cheio o mel e a ferida E o corpo inteiro como um furacão Boca, nuca, mão e a tua mente não Verdeu pão, ser tua comida Todo amor que houver nesta vida E há algum remédio que me dê alegria E há algum remédio que me dê alegria Tudo amor que houver nesta vida Aplausos 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 Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta, a gente cansa, a gente não se cansa De ser criança, a gente brinca, na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão, me guiam o vento da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim, você é assim Você é assim, um sonho pra mim E quando eu não te vejo, eu penso em você Desde o amanhecer e até com o meu inteiro Eu gosto de você, eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor Eu gosto de ficar com você Eu gosto de ficar com você Essa não é mais uma carta de amor São pensamentos soltos, traduzidos em palavras Pra que você possa entender o que eu também não entendo Amar não é ter que ter sempre certeza É aceitar que ninguém é perfeito pra ninguém É poder ser você mesmo e não precisar fingir É tentar esquecer e não conseguir fugir Fugir Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado Mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos Sei que nunca fui perfeito, mas com você eu posso ser Até eu mesmo, que você vai entender Posso brincar de descobrir desenho em nuvens Posso contar meus pesadelos e até minhas coisas fúteis Posso tirar tua roupa, posso fazer o que eu fizer Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo Tranquilo Agora o que vamos fazer Eu também não sei Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor O que mais pode ser Tô aprendendo também Já pensei em te largar, já olhei tantas vezes pro lado Mas quando penso em alguém, é por você que fecho os olhos Sei que nunca fui perfeito Mas com você eu posso ser Até eu mesmo Que você vai entender Posso brincar de descobrir desenho em nuvens Posso contar meus pesadelos e até minhas coisas fúteis Posso tirar tua roupa, posso fazer o que eu quiser Posso perder o juízo, mas com você eu tô tranquilo 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 Agora o que vamos fazer Eu também não sei Afinal, será que amar é mesmo tudo? Se isso não é amor O que mais pode ser Estou aprendendo também Eu também não sei Acordar e dançar Sem medo de ser Sem medo de amar Sem que nada possa Nos machucar Água nos olhos que rolam Tem um vazio no peito Nem tudo que vivo tem forma Tão certo é um defeito Queria entender As histórias de um mundo Que ninguém vai saber É luz que nos guia O brilho da estrela maior E há de nascer Um novo amanhã Pra gente acordar E dançar Sem medo de ser Sem medo de amar Sem que nada possa Nos machucar 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 E há de nascer Um novo amanhã Pra gente acordar E dançar Na 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 Na, 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 na Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sob o nosso conforto De amar, de amar Se a dor em tudo fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são fato Do nosso cuidado entregar Meus beijos sem os seus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o seu uma parte Seria um acaso e não um sorte Na, 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 na Ainda bem que você vive comigo Porque se não, como seria esta vida? Sei lá, sei lá Se a dor estuda fica mais fácil Seu rosto silencia e faz parar As flores que me mandam são o fato Do nosso cuidado e entrega Meus beijos sem os seus não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o seu uma parte Seria o acaso e não o chão Neste mundo de tantos anos Entre tantos outros Que sorte a nossa rei Entre tantas paixões Este encontro nós dois É esse amor Entre tantos outros Entre tantos anos Que sorte a nossa rei Entre tantas paixões Este encontro nós dois É esse amor Entre tantas paixões Este encontro nós dois É esse amor É esse amor Iê, iê, iê Iê, iê, iê Iê, iê, iê Tudo que move é sagrado E remove as montanhas Com todo cuidado, meu amor Enquanto a chama arder Todo dia te ver passar Tudo viver ao seu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu De sentir seu calor E ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for E ser tudo O puro A estrela pen tecnológica A estrela pen弱 Eoder E ee, iê Iê, iê, iê Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor, a massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estio me derreter Pra na chuva dançar Andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor e seu dor Oh, too Oh, too Sim, todo amor é sagrado E o fruto do trabalho é mais que sagrado Meu amor, a massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Primavera poder gostar No estilo me deter Pra na chuva dançar Andar junto O destino que se cumpriu De sentir seu calor e ser tudo Ah, eh, ah, eh, ah, eh, 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 eh Ai, ai, ai Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vive sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sou livre em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem e traz Quem entender o que ele diz Nos diz o gesto, o jeito pronto do piscar dos cílios Do convite do silêncio exibe Vem pra valorear Guardei sem ter porquê Nem por razão ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Meus pais o amor que tive e recebi E hoje posso estar livre e feliz Céu cheiro e ar na cor que o arco-íris Risca ao levitar Vou nascer de novo Além de não saber como fazer Pra ter o jeito meu de me mostrar Achei Vem bem você E a explicação Nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Pra você guardei o amor que nunca soube Dar o amor que tive e vi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir E acolher o que ele tem e traz Sem entender o que ele diz No giz do gesto O jeito pronto do piscar dos cílios Que o convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além De não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar 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 Ah, 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 ah Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Você me chamou pra dançar aquele dia Mas eu nunca sei rodar Cada vez que eu girava parecia Que a minha perna sucumbia de agonia Em cada passo que eu dava nessa dança Ia perdendo a esperança Você sacou a minha esquizofrenia E maneirou na condução Toda vez que eu errava você dizia Pra eu me soltar porque você me conduzia Mesmo sem jeito eu fui topando essa parada E no final achei tranquilo E no final achei tranquilo Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Eu só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Eu só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Só sei dançar com você Isso é o que o amor faz Eu só sei dançar com você Eu só sei dançar com você A CIDADE NO BRASIL Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar A CIDADE NO BRASIL Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar A CIDADE NO BRASIL 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 Noites, horas e minutos E o seu rosto invade minha mente antes de dormir Dias, meses, talvez anos E não acho um bom motivo Que me leve a desistir Sem saber Se a distância é algo impossível de vencer Se ser forte é o ponto de um dia te rever E descobrir Se o que eu sinto é o tanto que me faça desistir De todos os outros anos que eu sonhei em reconstruir Eu não sei Mas eu vou prosseguir Sorrindo Sem pensar em consequências Sem poder me arrepender E vou seguindo Esse meu longo caminho Que preciso percorrer Até você Fotos, vídeos e lembranças Das noites quentes longas Onde eu te conheci Esperando o dia certo Pra dizer olho no olho Tudo que guardei pra mim Ao te encontrar Ter a oportunidade de poder desabafar O que há tanto tempo estava pronto pra falar E te dizer Que meia tantas outras Tinha assim que ser você Completa minhas virtudes O meu jeito de viver Estou aqui Procurando manter você Sorrindo Sem pensar em consequências Sem poder me arrepender Eu vou seguindo Esse meu longo caminho Que preciso percorrer Sorrindo Sem pensar em consequências Sem poder me arrepender Cantar a canção que fiz Tras noites Inspirando em você Só por você Dê 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 Se for preciso eu pego um barco Eu remo por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar um mar grande o bastante Que me assuste que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina Mais rápida que a dúvida, mais súbita que a lágrima Viajo a toda força e no instante de saudade e dor Eu chego pra dizer que eu vim te ver Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho oitenta anos pela frente Por favor me dê uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso eu giro a terra inteira Até que o tempo se esqueça De ir pra frente e volte atrás Milhões de anos quando todos os continentes se encontravam Pra que eu possa caminhar até você E eu sem mulher não se vive só de peixe Nem se volta no passado As minhas palavras valem pouco E as juras não te dizem nada Mas se existe alguém que pode resgatar Sua fé no mundo existe nós Também perdi o meu rumo Até o meu canto fica o mundo E eu desconfio que esse mundo Já não seja tudo aquilo Mas não importa, a gente inventa a nossa vida E a vida é boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Não tem pra trás nada Tudo que ficou aqui Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Bem mais que o tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero Resposta Nos faz o vento o que há por dentro Nesse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo Nesse caderno sei que ainda estão Os versos seus Tão meus que peço Nos versos meus Tão seus Que esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Bem mais que o tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos seus Tão meus Que peço Dos versos meus Tão seus Que esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo que eu sou O antigo do que vai Adiante Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Prefiro continuar O antigo do que vai O antigo do que vai A seguir Podemos ir Daqui pro mundo Mas quero ficar Porque Quero mergulhar Mais fundo Só de me encontrar Com seu olhar Já muda tudo Posso respirar você Eu posso te enxergar No escuro Tem muito tempo na estrada Muito trem E como quem não quer nada Você vê Depois da onda pesada A onda Zé É namorando a almofada E dormir bem Foi o seu olhar Foi o seu olhar O que me encantou Quero um pouco mais Desse seu olhar O que me encantou Quero um pouco mais Desse seu olhar Temos rotas a seguir Temos rotas a seguir Podemos ir Podemos ir Podemos ir Daqui pro mundo E como quem não quer E como quem não quer nada E como quem não quer nada Você vê Quero um pouco mais Quero um pouco mais Desse seu amor Foi o seu olhar O que me encantou O que me encantou Quero um pouco mais Desse seu olhar É o seu olhar O que me encantou Quero um pouco mais Desse seu amor Desse seu olhar Desse seu olhar Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é vossa nova, sexo é carnaval. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um. Sexo é dois, sexo antes. Amor depois. Sexo vem dos outros. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem dos outros. Amor vem de nós. E demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é vossa nova, sexo é carnaval. Amor é vossa nova, sexo é carnaval. Amor é isso, sexo é aquilo. E coisa e tal, e tal e coisa. Ai, o amor. O sexo. Teus sinais me confundem da cabeça, os pés mais por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço, quando chove ou quando faz frio. Do outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti, jogado a solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida. Não, não. Não, não. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove ou quando faz frio Outro plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Láctea, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti, jogado a solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, esperar Devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar, 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 devorar você Um dia, um dia, um dia Viver pra esperar você Meu viver é esperar você Meu viver é esperar você Eu quero mesmo é viver pra esperar você Às vezes se eu me distraio Se eu não me vigio um instante Me transporto pra perto de você Já vi que não posso ficar tão solta Me vem logo aquele cheiro Que passa de você pra mim Num fluxo perfeito Enquanto você conversa e me beija Ao mesmo tempo eu vejo As suas cores no seu olho tão de perto Me balanço devagar Como quando você me empala O ritmo rola fácil Parece que foi ensaiado E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Adoro essa sua cara de sono E o timbre da sua voz Que fica me dizendo Coisas tão malucas E que quase me mata de rir Quando tenta me convencer Que eu só fiquei aqui Porque nós dois somos iguais Até parece que você já tinha O meu manual de instruções Porque você decifra os meus sonhos Porque você sabe o que eu gosto E porque quando você me abraça O mundo gira devagar Porque o tempo é só meu E ninguém registra a cena De repente vira um filme todo em câmera lenta E eu acho que eu gosto mesmo de você Bem do jeito que você é Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu vou equalizar você Numa frequência que só a gente sabe Eu te transformei nessa canção Pra poder te gravar em mim Eu te transformei 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 em mim Estranho seria se eu não me apaixonasse por você O sal viria doce para os novos lábios Colombo procurou as índias, mas a terra visto em você O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sou quando chego ali e entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Eu vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos onde ficou pra hoje Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu Seu ao estar azul é como meu filho Titano alto Se o homem já pisou na lua como ainda não tem o seu endereço O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul Estranho é pensar que o bairro das laranjeiras Satisfeito sou quando chego ali e entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Aperto o doce que é o seu andar Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos onde ficou pra hoje Que não terminamos onde ficou pra hoje Satisfeito sou quando chego ali e entro no elevador Aperto o doce que é o seu andar Que fez a hora de te encontrar e continuar aquela conversa Que não terminamos onde ficou pra hoje Aperto o doce que é o seu andar Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo O universo conspira A nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Mas talvez Você não entenda Essa coisa Essa coisa Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Acreditar Que meu amor É meu primeiro Você disse que não sabe sim Mas também Mas também Não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Deixa vir pro coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Pode ser Se é assim Você tem que largar A mão do não Soltar essa louca Arter de paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Vem Eu levo a sério Mas você disfarça Você me diz A best Eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quebra o calor Sou Jorge Por favor Vem presta o dragão Mais fácil Aprender Japonês Lembrar Do que você decide Se dá ou não Você disse que não sabe sim Mas também não tem certeza Que sim Quer saber Quando é assim Eu já vi do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser Se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca Arte de paixão Não há como doer Pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o sim Eu levo a sério Mas você disfarça Você me diz A best Eu nessa de horror E me remete ao frio Que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge Por favor Me presta o dragão Mais fácil Aprender Japonês Lembrar-lhe Do que você decide Se dá ou não Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida fez Da nossa vida O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque o teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Algora Meire Mal Agora vem Da perto Vem 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 É meu amor Vem Me Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida O que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Bem que se quis E quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe Suavemente se encaixe E quando eu estiver louco E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Sutilmente se afaste Sutilmente se afaste Sutilmente se afaste Sutilmente se afaste E quando eu estiver morto Dentro de mim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver louco E quando eu estiver triste E quando eu estiver bobo Sutilmente se afaste é Mas quando eu estiver morto Suplico Suplico que não me imagino Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe Enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe Enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe Enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe Dentro de tudo que cabe em ti É Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Essa história ninguém sabe o fim Você não leva pra casar E só traz o que quer Eu sou teu homem Você é minha mulher Se a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mais A quase ninguém E a gente vai a lutar E com essa dor Consideramos justos E a gente vai a lutar E a gente vai a lutar Ah, esse tom de voz Eu reconheço misturar de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes No fundo, sempre fomos bons amantes Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse eu tinha feito antes No fundo, sempre fomos bons amantes Yeah No fundo, sempre fomos bons amantes E é o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Meu bem, não adianta Tenta moldar vaso, pronto Conhece mecanias e meu jeito, pronto Nada contra a maré, só faz gerar Confonde, então apaga esses cenas Que já tô até tonto Quando o meu mengão jogar É melhor nem tentar Prometer que a funela não saiu do sofá Então guarda esse charme quando for pedir Pra visitar a sua mãe no caixambi Não estou pronto pra assistir GNT Muito menos curtir Chás de bebê Mas um dia, um dia vou estar disposto A fazer com gosto Tudo aquilo, aquilo que todo casal Julga ser normal Mas sem pressa de viver Sem pressa de viver Porém, adoro quando a gente se me cozinhar Temperar nossa vida da melhor forma Deu que eu ri de algum jeito Só não me arendê Em nosso relacionamento agridoce Sabia que nas manhãs de sábado Vendo você da baía no cachorro Cantando tiê Me faz pensar que é isso que eu quero ter Pro resto dos meus dias um casal clichê Clichê Mas não estou pronto pra passar Meus sábados Em lojas de decoração Ou supermercados Mas um dia, um dia vou estar disposto A fazer com gosto Tudo aquilo, aquilo que todo casal Julga ser normal Mas sem pressa de viver Um dia, um dia vou estar disposto A fazer com gosto Tudo aquilo, aquilo que todo casal Julga ser normal Mas sem pressa de viver Sem pressa de viver Sem pressa de viver Eu vou estar disposto Eu vou estar disposto Eu vou estar disposto Eu vou estar cautelar Um dia, um dia vou estar disposto O que todo heads Colocando um ponto final Pelo menos já é um sinal De que tudo na vida tem fim Vamos acordar Hoje tem um sol diferente no céu Gargalhando no seu carrocel Deitando nada é tão triste assim É tudo novo de novo Vamos nos jogar onde já caímos Tudo novo de novo Vamos mergulhar do alto onde subimos Vamos celebrar Nossa própria maneira de ser Essa luz que acabou de nascer Quando aquela de trás apagou E vamos terminar Inventando uma nova canção Nem que seja uma outra versão Pra tentar entender que acabou Mas é tudo novo de novo Vamos nos jogar onde já caímos Tudo novo de novo Vamos mergulhar do alto onde subimos Tudo novo de novo Vamos nos jogar onde já caímos Tudo novo de novo Vamos mergulhar do alto onde subimos Tudo novo de novo Tudo novo de novo Vamos nos jogar onde já caímos Tudo novo de novo Vamos jogar onde já caímos Tudo novo de novo Mergulhar 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 Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Agradeça-se a casa de um pé Alguém que você gostaria de Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu Agradeça-se a casa ou tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Agradeça-se a casa ou tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de sapé De sapé Jogue suas mãos para o céu Jogue suas mãos para o céu Que sorte, minha, ter você pra dividir dias inteiros Passar os nublados na cama E os quentes no chuveiro Que sorte, minha, ter você pra namorar Dividir medos, segredos, retornos e preocupações Dividir medos, talvez Se eu não tivesse tido essa sorte Eu vou dar seu tempo Pra te ganhar de presente Outra vez Por que você me faz um bem? Por que você me faz um bem? Que eu não tivesse tido essa sorte Que eu não sinto com ninguém Que sorte que você me dá O mundo para de rodar E eu sou teu Que sorte, que sorte, que sorte, que sorte Que você me dá O tempo para de passar O mundo para de rodar E eu sou teu Que sorte, minha, ter você pra namorar Dividir medos, segredos, retornos e preocupações Aos dias, segredos, segredos Os quentes no chuveiros, segredos, segredos Se eu não tivesse tido essa sorte Eu vou passar o tempo pra te ganhar de presente outra vez Porque você me faz o bem Que eu não sinto com ninguém Porque você me faz o bem Que eu não sinto com ninguém Com ninguém, com ninguém, com ninguém Que sorte, que sorte, que sorte que você me dá Que sorte é minha Que sorte é minha Não me afasta do tom da tua pele Me deixa amansar, te deixar mais leve Ainda bem que eu lhe conheço No carinho adormeço E faz relaxar O meu querer No seu, meu ser Encaixou E até o meu ver E o seu sentir Avisou Não olha assim pra mim não Se não vou me apaixonar Se não vai me adivinhar Tá fácil ler na cara que eu Não canso de te procurar Carinho faz arrepiar Sozinha tu não vai ficar Será que cabe eu Ai, ô, ô Ai, ai, ilha Não me afasta De ser muito alegre Me deixa amansar Te deixar mais leve Ainda bem que é o meu forte Nem onda sacode Vem pra aliviar o meu querer Sem preocupar Me tira o pé do chão Mesmo se o chão desanda Vai ver que era o que é pra ser Eu ter em ti lugar Pra ser só de ti gostar Não olha assim pra mim não Se não vou me apaixonar Se não vai me adivinhar Tá fácil ler na cara que eu Não canso de te procurar Carinho faz arrebiar Sozinha tu não vai ficar Será que cabe eu? Ai, oh 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 E nós dois, o mundo inteiro Saudade vem na contramão Daqui a pouco é ferveiro Cadê você? Não olha assim pra mim não Se não vou me apaixonar Se não vai me adivinhar Tá fácil ler na cara que eu Não canso de te procurar Carinho faz arrepiar Sozinha tu não vai ficar Será que cabe eu aí? Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer Acomodei Minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser sua Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus Vestidos na água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu vou chovar Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu vou chovar Jeito bom de se deixar viver Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer Acomodei Minha dança, os meus traços de chuva E o que é estar em paz Pra ser minha e assim ser tua Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus Vestidos na água Me atirar tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chovar Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chovar Jeito bom de se deixar viver E assim no teu corpo eu fui chovar Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chovar Jeito bom de se deixar viver Nada do que eu fui me veste agora Sou toda gota Que escorre livre pelo rosto E só sossega quando encontra a sua boca E mesmo que em ti me perca Nunca mais serei aquela Que se vem secar Vendo a vida passar pela janela Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus Vestidos na água Me atirar tranquila daqui Lávar os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu fui chovar E assim no teu gosto eu fui chovar Jeito bom de se deixar viver E assim no teu corpo eu fui chovar Jeito bom de se encontrar E assim no teu gosto eu fui chovar Jeito bom de se deixar viver 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 Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça Se amanhã não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza então O que eu ganho, o que eu perco O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber O que eu ganho, o que eu ganho, o que eu ganho, o que eu ganho Escorre o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não queira partir de vez E se eu falasse nessas coisas que vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente, até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua No outro lado da cidade Ou algo parecido Estou livre com seu passo, aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Se preocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente, até se a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade A gente é parecido Não, 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 não Do lado da cidade, a gente é parecido, você bem que podia vir comigo, para além do final dessa rua. Do outro lado da cidade, como parecido, você bem que podia vir comigo, para além do final dessa rua. Eu quero te roubar pra mim, eu que não sei pedir nada, meu caminho é meio perdido, Mas que perder seja o melhor destino, agora não vou mais mudar. Minha procura por si só, já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu quero te roubar pra mim, eu que não sei pedir nada, meu caminho é meio perdido, Mas que perder seja o melhor destino, agora não vou mais mudar. Minha procura por si só, já era o que eu queria achar. Quando você chama meu nome, eu que também não sei aonde estou. Pra mim que tudo era saudade, agora seja lá o que for. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. E saiba que forte eu sei chegar, mesmo se eu perder o rumo. E saiba que forte eu sei chegar, se for preciso eu sumo. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Eu só quero saber em qual rua minha vida vai encostar na tua. Você, eu dançaria tango no teto. Eu limparia os trilhos do metrô. Eu iria a pé do rio a Salvador. Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inverno Você, eu deixaria de beber Você, eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia pra virar alguém Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que um coelho Eu aceitaria a vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria Eu tomaria por um gelado No inverno No inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria por mim Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher A mesma mulher Você Com você Com você Eu viveria em greve de fome 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 Por você 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 Foi muito bom te ver, cê sabe que eu já vou Te deixo com saudade, mas também com meu amor Cê sabe que eu volto pra gente se amar Se beijar, eu quero te abraçar Daquele jeito imperfeito Que se torna tão perfeito porque é você E eu agora, eu só quero voltar pra você A saudade aperta e eu só penso em te ver Eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou caindo só pra te encontrar Foi muito bom te ver, cê sabe que eu já vou Te deixo com saudade, mas também com meu amor Cê sabe que eu volto pra gente se amar Se beijar, eu quero te abraçar Daquele jeito imperfeito Que se torna tão perfeito porque é você E eu agora, eu só quero voltar pra você A saudade aperta e eu só penso em te ver Eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar Eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar Eu vou correndo só pra te encontrar Eu conto os dias só pra ver você Eu conto os dias só pra ver você O tempo me cobra demais, meu bem Mas saiba que quando eu puder te ver Eu vou correndo só pra te encontrar Eu vou correndo só pra te encontrar Eu vou correndo só pra ver chegar Eu vou correndo só pra ter O quanto eu te falei Que isso vai mudar Um motivo eu nunca dei Você me avisa Me ensina Falar do que foi Pra você Não vai me livrar De viver Quem é mais sentimental que eu Eu disse nem assim Se pude evitar De tanto eu te falar Você subverteu O que era um sentimento E assim Fez dele razão Pra se perder Um abismo que é Pensar e sentir Ela é mais sentimental que eu Então fica bem Se eu sofro um pouco mais Eu acho que se eu te falo assim Com tanto roto e oído Você vai ter a cabeça Não está claro E o que eu quero seducir É diferente Buscando o sentido E o que eu oído Eu não sei Se eu fosse direto Eu só aceito a condição de ter você só pra mim Eu sei Eu sei Não é assim Mas deixa eu só aceito a condição de ter você só pra mim Eu sei Eu sei Não é assim Mas deixa eu pedir Eu sei Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você está tão sozinha. Ela então sorriu pra mim. Foi assim que a conheci. Naquele dia junto ao mar, as ondas vinham beijar a praia. O sol brilhava de tanta emoção, um rosto lindo como o verão. E um beijo aconteceu. Nos encontramos à noite, passeamos por aí. E num lugar escondido, outro beijo lhe pedi. Lua de prata no céu. O brilho das estrelas no chão, tenho certeza que não sonhava. A noite linda continuava. E a voz tão doce que me falava. O mundo pertence a nós. E hoje a noite não tem lua. E eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Hoje a noite não tem lua. E eu estou sem ela. E eu estou sem ela. Já não sei onde procurar. Onde está meu amor? Onde está meu amor? Se lá fora o dia começa cedo. E nós não temos nada a perder. E aqui dentro o tempo passa lento. Eu nunca me arrependo de perder esse tempo com você. Acorda e fica mais um pouco. Você sabe que eu sou louco. E é aqui que a gente vai se entender. Pra que complicar assim? Não tem nada de errado. Pode confiar em mim. Então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Acorda e nunca mais se vá. Se for de qualquer jeito. Antes me dá um beijo. Eu estou aqui por ti, por mim, por nós. Você não sabe o quanto é importante Acordar ouvindo a sua voz. Então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Eu tentar cuidar de você. Eu tentar cuidar de você. Eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você. Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer. Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Diz pra ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, você sério Dramas do sucesso, um mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, você tá numa cilada Cada um por si, você comi mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você faz de mal o pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você faz de mal o pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Longe do meu domínio Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Como eu quero Aguei quando te vi chegar Pensei, meu Deus, que beijo bom deve ter Às vezes me divirto sozinha Às vezes me divirto pensando em você Eu provo do gosto que é meu e é bom Ouço minha voz no meu ouvido Imagino o som de nós dois juntos Não acredito que não é real Que é só pensamento, mas parece tão real Eu acho que cê cabe na minha boca Eu acho que cê cabe na minha boca Nem te vi Mas consigo imaginar, descobrir Teu jeito de brincar com a tua mão Podia ser a minha Devagar Não tem porque ter pressa Como quem se conhece bem Eu quero te conhecer Porque eu provo do gosto que é meu e é bom Ouço minha voz e meu ouvido Imagino o som de nós dois juntos Não acredito que não é real Que é só pensamento, mas parece tão real Eu acho que cê cabe na minha boca 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 Se eu pedir Vem me encontrar Melhor que pensar É fazer Vem me encontrar Se eu pedir Vem me encontrar Melhor que pensar É fazer Vem me encontrar Se eu pedir Vem me encontrar Melhor que pensar É fazer Vem me encontrar Eu acho que cê cabe na minha boca Melhor que pensar 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 O que vão dizer de nós Seus pais, Deus e coisas tais Quando virem rumores Do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares seus com você Somos dois homens e nada mais Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão Antes dessa noite acabar, lance comigo A nossa canção E flutuou E flutuou Ninguém vai poder Querer nos dizer como não E flutuou E flutuou E flutuou Ninguém vai poder Querer nos dizer como não Entre conversas soltas pelo chão Teu corpo teso, duro são E o teu cheiro que ainda ficou na minha mão Um novo tempo pode vencer Pra que a gente possa florescer E, baby, amar, amar Sem temer Eles não vão vencer Ninguém vai poder Ninguém vai poder Ninguém vai poder Ninguém vai poder Querer nos dizer como não Como não Como não Como não Ninguém vai poder Ninguém vai poder Querer nos dizer como não Como não Como não Como não Como não Ninguém vai poder Querer nos dizer como não Como não Ninguém vai poder Ninguém vai poder, querendo dizer como o mar Como o mar Como o mar Ninguém vai poder, querendo dizer como o mar Como o mar Ninguém vai poder, querendo dizer 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 como o mar Quando a intimidade chega, ir embora é uma opção Permanecer também Escolher ficar é pra quem entendeu Que a verdadeira magia não está no destino Aliás, não há destino Só existe eu e você O resto é poesia pro nosso amor Pra nossa dor Pra nós Meu talismã Ei, você ainda não percebeu? Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois, agora é só você e eu Só viajar Quem pega o passaporte se me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela Todas as manhãs E quando os boleto vem ficamos sem o puto Mas se a gente tem amor a gente tá no louco Pagodinho pra esquecer Ouvindo SPC Um funk Eu e você é um dog E você é um dog E do suco Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicado e perfeitinho Tipo Raimundos É assim Dias de luta e dias de glória Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera E seu contato é uma novela O que é nossa luz E se cortarem a luz A gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Todas as manhãs Sonho com você Sonho com você Todas as manhãs Hoje eu acordei Pensando em você Pensando em coisas que eu nem sei porquê Tá duro de espaçar Me engano que eu já sei Eu me pergunto se aí também Foi forte Sorte A gente jogado no meio do quarto De ponto de ponta cabeça Tentando revirar os fatos Foi forte Oh sorte Então eu digo vem Bagunça que eu já amei Me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e a saída é você meu bem Eu digo vem Eu digo vem Hoje eu acordei pensando em você Pensando em coisas que eu nem sei porquê Tá duro disfarçar Me engano que eu já sei E eu me pergunto se aí também foi forte Sorte Sorte Um mundo girando e a gente optando no corpo um do outro Tentando alinhar os pontos Foi forte Oh sorte Então eu digo vem Bagunça que eu já amei Me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e a saída é você meu bem Eu digo vem Bagunça que eu já amei Me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e a saída é você meu bem Quando se encerra os olhos eu me encho de amor A joaninha no meu braço hoje me avisou Tá tão na cara que eu nem sei mais como disfarçar Foi forte Oh sorte Foi forte Oh sorte Vem Vem Bagunça que eu já amei Me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e a saída é você meu bem Eu digo vem Bagunça que eu já amei Me envolve que eu já me entreguei Procuro uma saída e a saída é você meu bem Tudo bem Vem Vem Da-ru-dau-não Da-ru-dau-não Lá-ru-dau-não Sorte Hoje eu acordei pensando em você A CIDADE NO BRASIL 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 Amor da minha vida Daqui até a eternidade Nossos destinos foram tratados A CIDADE NO BRASIL 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 Você tem que largar a mão, não Soltar essa loucadeira de paixão Amar como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o seu Eu levo a sério, mas você desfaz Você me desavence, eu nessa de horror E me remete ao fim que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá, te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mas faça aprender, já vou desentrar E o que você disse, decida ou não Oh, bebê Você disse e não sabe sim Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa a vida no coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão, não Soltar essa loucadeira de paixão Amar como doer pra decidir Só dizer sim ou não Mas você adora o seu Eu levo a sério, mas você desfaz Você me desavence, eu nessa de horror E me remete ao fim que vem lá do sul Insiste em zero a zero, eu quero um a um Sei lá, te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão O que você disse, decida ou não Eu levo a sério, mas você desfaz Você me desavence, eu nessa de horror E me remete ao fim que vem lá do sul Se insistir em zero a zero, eu quero um a um Sei lá, te dá, não quer meu calor São Jorge, por favor, me empresta o dragão Mas posso aprender, já vou desligar O que você disse, decida ou não Que você disse, decida ou não Eu ovo que você disse, decida ou não Eu vou desligar Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina paro, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina paro, em cada olhar Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Minha dádiva Minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Momento Palavras 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 Alvento Palavras 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 Que a vida é boa com você Que a vida é boa do lado direito da rua A casa que tem mais flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Mas eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Coração calejo Noites de festejo Invista um gracejo Repente no desejo O porto no bocejo Olhares em sejo Um confuso cortejo Seqüência nem mesmo Beijo Terminado em beijo Big Bang é o universo pessoal Decoagens no próprio ônibus espacial Supernova de amor natural Nebulosa carinho Desvendar-te é crucial As palavras do outro Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você E que a vida é boa com você Que eu sou Contra a mestra, marcha de lição essenciais, breve a tripulação, a de crescer ainda mais, duas pegadas na trilha da vida, uma só carne por Deus reunida. O amor se discutirá, superando a rotina, ainda que prefiramos a dor de ao tédio. Preguiçosos domingos sempre serão melhor remédio. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você, fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo, se mais alguém vier não vou notar. Preciso de você, pra lhe fazer feliz. Preciso de você, pra lhe fazer mal, mas quando vai ser bem, eu fico melhor. Preciso de você, pra lhe fazer mal, mas quando vai ser bem, eu fico melhor. Preciso de você, pra lhe fazer mal, mas quando vai ser bem, eu fico melhor. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você, fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu fico melhor. Eu só espero que não venha mais ninguém, aí eu tenho você só pra mim. Roubo teu sono, quero teu tudo, se mais alguém vier não vou notar. Eu preciso de você, pra lhe fazer mal, mas quando vai ser bem, eu fico melhor. Mesmo que não venha mais ninguém, ficamos só eu e você, fazemos a festa, somos do mundo, sempre fomos bons de conversar. Quanto sol cabe aqui dentro? Quanto vento pra me arrastar aí pra dentro? Toda estrada é curta, se eu vejo você, vou com calma e espero pra te ver amanhecer. Do seu lado é tudo tão mais fácil, olha pra gente amor. Diz que o verão chegou, diz que o verão chegou e o nosso tempo até para e a vida fica tão rara então. Tenha do seu lado alguém que te leve pra dançar, pra sorrir e viver mais também. Tenha do seu lado alguém que te leve pra dançar, pra sorrir e viver mais além. Do seu lado é tudo tão mais fácil, olha pra gente amor. Diz que o verão chegou, diz que o verão chegou e o nosso tempo até para e a vida fica tão rara então. Diz que o verão chegou, diz que o verão chegou, diz que o verão chegou e o nosso tempo até para e a vida fica tão rara então. Diz que o verão chegou, diz que o verão chegou, diz que o verão chegou, diz que o verão chegou e o nosso tempo até para e a vida fica tão rara então. Tchau! 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 Nessa ardeleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Dessa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desabentos? De dois corações desabentos Seu olho me encarando, eu implorando Seu beijo em silêncio A nossa volta, o mundo congelado Esperando o momento Já nem me lembro mais há quanto tempo Eu te quero aqui dentro Só se pensar que vai acontecer Eu não sei se eu aguento E quando tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa ardeleira do tempo Cada minuto que eu te vejo é pouco Dessa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desabentos? E quando tento decifrar eu vejo Qual o tamanho desse sentimento Adormecido e preservado nessa ardeleira do tempo? Cada minuto que eu te vejo é pouco Dessa vontade que explode aqui dentro Qual o poder da colisão de dois corações desabentos? Sublime, o jeito que você olha Quando atravessa essa porta Me conta que já não suporta Ficar tão longe de mim Já que o tempo vai passar Você não precisa dizer o quanto vai durar Prepara a vida, água de coco de frente pro mar Onde isso vai parar? Amor, vem ser meu porto seguro Amor, vem pro meu mundo Esse cabelo bagunçado que me leva pro céu Amor, vem ser meu porto seguro Amor, vem pro meu mundo Esse cabelo bagunçado que me leva pro céu Sublime, sublime, sublime Sublime, o jeito que você olha Quando atravessa essa porta Me conta que já não suporta Ficar tão longe de mim E já que o tempo vai passar Você não precisa dizer o quanto vai durar Prepara a vida, água de coco de frente pro mar Onde isso vai parar? Amor, vem ser meu porto seguro Amor, vem pro meu mundo Esse cabelo bagunçado que me leva pro céu Amor, vem ser meu porto seguro Amor, vem pro meu mundo Esse cabelo bagunçado que me leva pro céu Bagunça do teu corpo Bagunça minha alma Eu gosto quando vem E eu fico em calma Essa bagunça do teu corpo Bagunça minha alma Eu gosto quando vem Eu fico calma E eu fico em calma Será que você vem? O dia tá tão lindo Preciso de você Cadê o teu sorriso? Será que você vem? Cadê você aqui? Vamos pro paraíso Te levo pro Havaí 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 Bagunça do teu corpo Bagunça minha alma Venho Bagunçar meu corpo Bagunçar minha alma Bagunça essa casa Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Pilpil sem frajola Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem claudinho Bochecha sem claudinho Sou eu Assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu Assim sem você Tô louca pra te ver Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que é que tem que ser assim Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu conto as horas pra poder te ver E a solidão é o meu pior castigo E aí